...de eletrodomésticos e também de eletrônicos que fica na Josefa Taveira, viu? Principal de Mangabeira. Alô, Mangabeira. Olha a imagem aí, ó, dessa ação que aconteceu ontem no começo da tarde. Eles chegam, né? E você vê aí o momento tanto da chegada quanto da fuga, né? Desses dois assaltantes. Tudo foi registrado aí pelo monitoramento de uma loja vizinha, tá? Essa ação durou cerca de quatro minutos. E aí, segundo as informações, né, de testemunhas, os dois chegaram nessa moto, entraram, abordaram os funcionários, levaram os funcionários até o estoque. E o estoque fica no primeiro andar dessa loja. Lá eles trancaram, né, esses funcionários. Em seguida, ó, eles fazem o rapa lá na seção de aparelhos e celulares. Levam, né, boa parte da mercadoria aí, ó, na mochila. Não deu cinco minutos, foram embora. Tá aí a imagem na tela. Até agora, nós não temos nenhuma informação sobre a identidade, nem a localização desses dois suspeitos. Mas a polícia aí já tá trabalhando, né, pra fazer essa identificação. O mais importante é que ninguém ficou ferido aí nessa ação ousada que aconteceu ontem. Rapaz, na principal de Mangabeira. Ó, tá vendo ali os carros passando? Minha gente, pelo amor de Deus. Polícia tá procurando os dois, tá? Sete e dezenove. Vamos dar uma...